Meus amigos da TV Diário do Sertão, a cidade de Cajazeiras neste final de ano bastante violenta com homicídios e principalmente jovens sendo assassinados em plena via pública e não tem hora para se matar hoje na cidade de Cajazeiras. Neste domingo, mais um homicídio na zona norte da cidade foi registrado por motivo fútil, quer dizer, a vida do ser humano não vale mais nada. Uma discussão por conta de um som, se o som estava alto, se o som estava baixo, gerou em uma discussão que terminou em crime de morte na cidade de Cajazeiras. E eu atribuo essa violência, essa sensação de impunidade, meus amigos, ao Tribunal do Júri, que essas pessoas que matam, principalmente por motivo fútil, quando há um motivo, quando você se sente ameaçado, tudo bem, mas por um motivo fútil, você arrastar uma arma, acabar com a vida de um ser humano, de uma família, isso aí, amigos, é fruto de uma violência que você não vai terminar nunca, porque o Tribunal do Júri da Comarca de Cajazeiras é passar mão na cabeça dos criminosos, vai ao Tribunal do Júri, é absorvido, o Ministério Público apela para um novo julgamento, o Tribunal manda para um novo julgamento e novamente o Tribunal do Júri da Comarca solta, manda para a rua um criminoso. E aí dá aquela sensação de impunidade. O camarada faz os cálculos. Ora, eu matei, fui para a Júri, fui livre, o promotor me mandou novamente a julgamento e o Tribunal do Júri repetiu a dose, ou seja, eu estou livre e anda armado tranquilamente, não troca duas palavras com o cidadão, arrasta a arma e mata, e vai para o Tribunal do Júri e o Júri garante essa impunidade, o que é um verdadeiro absurdo, né, o que é um verdadeiro absurdo. Então, é nesses termos que a gente precisa bater mais forte para que o Tribunal do Júri seja mais coerente e coloque na cadeia os verdadeiros criminosos. Parabenizar aqui o deputado estadual Jeová Vieira Campos e o presidente da Assembleia por ter trazido a Cajazeiras o alto de Natal que foi exibido a semana que passou na Praça da Catedral. Por último, desejar a todos um Feliz Natal e muito obrigado a todos que nos acompanham aqui pela TV Diário do Sertão. Olha, Ivan Pereira, o Big Boy, direto ao ponto. E aí